A Porta do Mesio, em Arcos de Valdeves, acolheu a última sessão de apresentação da Grande Rota do Parque Nacional da Peneda-Gerês. A Grande Rota tem cerca de 200 quilómetros. Ela foi traçada com base nas grandes rotas que já existem no território, com base principalmente numa Grande Rota que já existiu no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Há cerca já de 25, 30 anos houve um traçado na Grande Rota, aliás houve uma Grande Rota no Parque Nacional da Peneda-Gerês, que depois, entretanto, deixou de ser utilizada. A nossa ideia foi pegar nesse trabalho e sobrepor as rotas que já existem, que apareceram entretanto, tanto grandes rotas como pequenas rotas, aproveitar partes dessas rotas, porque são os traçados que já existem e que interessa aproveitar. Uma apresentação que contou com a presença de empresários da região, juntas de freguesia e diversos agentes locais. A Grande Rota não é propriedade da Peneda-Gerês, nem é propriedade dos municípios do parque. É uma infraestrutura que está a ser criada para ser utilizada, à semelhança do que é feito com as pequenas rotas, por quem detém certificações e habilitações para poder recorrer a essa Grande Rota. Empresas, empresas privadas, empresas de animação turística, pessoas singulares que decidam passear no Parque Nacional e podem utilizá-la também livremente. Esta rota tem na totalidade uma extensão de cerca de 200 quilómetros e passa pelos cinco municípios que integram o Parque Nacional.